As duas meninas de 17 e 15 anos foram resgatadas pelo Conselho Tutelar de Pato Branco e agora serão encaminhadas a seus familiares na cidade de origem. Pastor Altair, do Conselho Tutelar de Pato Branco, atendeu a ocorrência. As duas menores teriam sido aliciadas por uma rede de prostituição com ação no Paraná e Santa Catarina. Segundo a fala delas, elas foram a proprietária dessa casa, dessa boate de Santa Catarina, próximo de Pato Branco, bem próximo de Pato Branco. Ela foi até lá em Paraná e trouxe elas de carro próprio, tanto que estão sem documento, sem nada de documento, elas têm aí, está difícil de identificar, mas conseguimos a identificação e a proprietária foi até Paraná e trouxe elas ali, dizendo que teve a Ponta Grossa, quando chegou na altura, falaram, nós estamos indo para outra cidade de Santa Catarina e citou o nome. E aí ficaram uma semana e pouco ali, contaram bastante coisa do boletim de ocorrência, pesado, que pesa bastante em supor da proprietária do estabelecimento, da casa. E o Conselho Tutelar está aí para proteger, né? Vai responder por prostituição, por aliciamento de menores para prostituição. É, aí vai ter vários, vários crimes, né, que ela vai responder aí, né, prostituição infantil, corrupção de menor, né, também. E, segundo elas, que tomavam direto, tinham uma comissão, que ganhavam uma comissão de um valor tanto de X lá, para que cada garrafa de cerveja que tomassem, junto com os companheiros lá, ela tinha um valor tal que elas ganhavam para, de comissão, né. E chegou o momento que tem uma delas, inclusive, há de 15 anos, que ela toma remédio controlado, faz tempo que não está tomando mais remédio, porque está tomando, fazendo uso de bebida alcoólica, né. Então, é um agravante a mais em cima da situação. E aí, agora, está na mão da justiça para que sejam tomadas medidas de cabíveis.